Começou! 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 Como? Aguenta aqui, aguenta! Você vai votar mais? Ih, a boca ganhou! Vai votar mais? Não! 10 minutos! 5 minutos fechando! 5 minutos! Fechou! 11 e meia! 1! Só 1 minuto eu vou! 10 minutos pra beber! Não deu nem um gole! Agora tira tudo aqui! 10 minutos sem ir no banheiro! 5 minutos pra beber! 10 minutos! Esse aí ele vai... Negão, para negão! 10 minutos pra beber! 10 minutos! Coisa linda! 5 minutos pra beber e 10 minutos pra ir no banheiro! 10 minutos! 10! 10 minutos agora! Como? Tá na minha mão de ele! 10! 10 minutos agora! 2! Não bebe não! Não bebe não! Não bebe não! Tem que ser registrado! 3! Tem que registrar! Eu coitado! Tô com pena! Vem! Diga quieto! Porra! Já tá na metade! É meu peixe! Eu vou ter de... Não vai coitar! Não vai coitar! Não vai coitar não! Tem que ser registrado! Tem que ser registrado! Tem que ser registrado! Tem que ser registrado! Cinco! Tem que ser registrado! Tem que ser registrado! E o mesmo de trabalho? Pega o balde e vai cinclo! Vai o que é? Pobreiro! Isso é registrado! Isso é registrado! Esse ai é registrado! Não! Ganhou, meu! Na moral! Calma! Você merece um beijo! Eu não bebia não! Eu também não bebia! E aí na hora que parar também pra me separar É, é, aí é treguido Segura É, vomita Calma, segura, né, descanse Descanse, descanse Descanse, descanse Vai com o carro, senão tu morre, caralho Agora, filma, que eu não vou nem vomitar Agora, se já pode Dei pra novo Não, senão ele silêncio Seis, oito, dez Já ganhou, rapa, rapa Não tem nada não, né Não, 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 não Você me leva, você me leva pra casa? Eu vou agora Você me leva pra casa? Não venha pra cá, vem pros carros Sete, 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 sete Calma, calma